Você já conhece a loção psorilésse? Ela é indicada para o tratamento de todos os tipos de psoríase, doença que pode ter crises graves e causa bastante incômodo e dor nos pacientes. O produto auxilia no tratamento e controle, amenizando os sintomas já nas primeiras semanas de uso, pois diminui a descamação e a espessura das feridas que coçam e provocam ardência. A loção anti-inflamatória possui 10 ingredientes ativos, entre eles o ácido salicílico, a ureia, que tem uma ação hidratante e ajuda na restauração celular. Para usá-lo, basta aplicá-lo diretamente na pele afetada pela doença sem a necessidade de enxágue, tendo o auxílio de um algodão ou gás se preferir. O ideal é usar pelo menos 3 vezes por dia, até que você perceba que a lesão está sob controle. A partir daí, você aplica semanalmente, segundo a sua necessidade de manutenção do quadro. Psorilésse é um produto aprovado pela Anvisa e sem contraindicações. Por isso, veja com o seu médico se ele pode fazer parte do seu tratamento, caso ainda não faça. Para conhecer mais sobre ele, acesse o link que está na descrição desse vídeo, conheça também a nossa página e confira o depoimento de outros pacientes. Não esqueça de curtir e comentar e compartilhar esse conteúdo. Até a próxima!